Bom dia, seus lindinhos! Como é que tá o domingo de vocês aí, hein? Eu aqui já acordei cedo. E, gente, vocês sabem que eu não gosto muito desse tipo de vídeo sobre fofoca, mas esse aqui tá sendo necessário até porque isso é uma represália do que fizeram comigo, então é injusto eu só levar patada e eu não dar o contra, né? Então, que delícia que eu descobri isso aí. Ai, meu Deus, isso tira a máscara de muita gente, né? Porque, como eu falei, vir aqui pousar de santa é muito bom falar dos outros e tal, mas a pessoa tem que praticar aquilo que fala. Então, como eu disse, eu não vim aqui me passar por santa, mas eu vim aqui como uma represália sobre o que me falaram. Então, quando eu fiz aquele vídeo lá, que vocês sabem, que eu falei lá brincando, que uma caminhoneira tinha mais de um namorado em uma cidade e tal, muita gente retrocedeu aquele vídeo pra dar o intuito das pessoas pensar que, tipo, é verdade, né? E muita gente se ofendeu, meu Deus, olha que parece que era o fim do mundo de ofensa. E uma dessas pessoas que se ofendeu é sobre ela, que eu vou vir aqui falar hoje. Vocês se lembram de uma mulher que mora em Ribeirão Preto? Uma senhora que tem dois filhos grandes e o marido aqui, ó, pau e pau, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, trabalhando pra dar uma vida boa pra ela, pra sustentar ela e os filhos, né? Que teve até um vídeo, num story de não sei de quem, que ele falou que trabalhava pra sustentar a mulher e os filhos, e pra dar uma vida boa pra eles. Tanto que quando chegava Natal, ela postava, meu amor, está não sei aonde viajando, não sei o quê, guerreiro. Aí, uma vez, eu até pensei, nossa, mas será que ela não podia economizar um pouco? Pra dar uma folga pra ele, pra pelo menos ele poder passar o Natal em casa, era só ela economizar, né? Porque era caminhonete de primeira, é telefone bom, e ela só em shopping e tal, não trabalhava, não fazia absolutamente nada, e os filhos já é grandão, velho, né? Então, não tem essa desculpinha de estar cuidando de criança. Então, praticamente, ficava o dia inteiro em casa, né? E a mente vazia de uma pessoa que não faz nada, a gente já sabe que coisa boa não vem daí. Então, tá o marido trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, aí foi, aí assim, ó, foi descoberto, né? Enquanto ele trabalhava, ela, ó, ó, fazia isso aí com ele, né? Então, agora que ele descobriu e veio à tona pra todo mundo saber também, porque todo mundo já sabe, ela chegou a desativar e excluir todas as contas das redes sociais. Tipo, no Instagram, ela tinha 400 mil seguidores, no Facebook, um milhão. Aqui no YouTube, eu não sei se ela tinha conta, porque eu nunca vi. E, né, e começou uns murmurinhos, então até que me falaram, né? E eu assim, não, mas eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre isso, porque é impossível uma pessoa que vem aí, né, plantar de bacana, de que, ah, eu sou a dona da razão. Então, ela tem que ser jus ao que ela fala, né? Então, é isso aí que tá acontecendo, gente. Eles se separaram. Os filhos, que era o xodó dela, ela assim, ó, com os filhos, a pegada. Ficaram com o pai, porque, nossa, os filhos, tipo, detonaram ela também, né? Porque, pô, o meu pai trabalhando e tu fazendo isso, então ela nem sei o que ela vai fazer da vida, porque ela não trabalhava, vivia as custas dele. Então, agora eu acho que vai ter que estregar o chão, né? Porque não sabe fazer nada, nunca trabalhou. Se ele vai ficar no cantinho dele com os filhos, ela não sei pra onde foi, só sei. E vocês também não adiantam nem procurar, porque ela desativou todas as redes sociais. Aí, claro que eu não vou poder ficar falando o nome aqui, né? Mas, vocês veem os comentários, que com certeza milhares de pessoas já sabem quem é e vão escrever aí o nome da dita cuja, pra vocês saberem quem é, quem não sabe, quem é mais antigo do meu tempo, quando eu comecei, porque ela apareceu na internet, na minha época, depois ela deu uma parada, porque, na realidade, ela não era caminhoneira, né? Mas ela se fazia de louca, né? Só pra, tipo, o filho dela ia lá pro Liltank, ela ia lá, botava uma fotinha, como se ela que tivesse ali pulindo, mas é tudo migué, só pra aparecer como milhares tem aí. Agora, embarcar a bunda assim e sair por aí são poucas, muito poucas. E tá. Aí, com certeza, o marido vai seguir a vida dele, ela tá seguindo a vida dela agora falida, né? Porque não tem mais ninguém pra sustentar. Isso aí já fica a dica também pra vocês homens, porque essas que pregam de santa e tal, eu fico fazendo mimimi na internet, se fazendo de santa, são as piores, né? Vamos abrir muito bem o olho com esse tipo de gente. Ah, então, durante a passagem desses vídeos, eu postei alguns prints de comentário do que estão rolando por aí, né? Falando dela e tal, do que acontece, pra vocês terem ideia de quanto é grave. E, pelo menos, uma coisa que eu achei legal é que ela tem vergonha na cara. Então, ela quis meio que, a hora que ela disse, ai, meu Deus, veio à tona o negócio, vou desativar minhas redes sociais antes que alguém descubra, mas não adianta, né? Todo mundo sabe. A notícia, ela vai longe, tanto que já tá aqui em Santa Catarina, onde eu moro, né? Então, seus lindinhos, o negócio foi brabo. Infelizmente, ela acabou com a família dela, o marido dela não tem culpa, eu tenho pena dele, porque é um homem trabalhador, ele não merecia isso. E eu espero que ele ache uma mulher bem novinha, uma mulher top de linha. E esqueça essa velha e deixe ela pra lá e nunca mais olhe pra cara dela, né? Porque o cara é top, não merecia, né? Então, o negócio foi feio. Ela não deu valor nem ao marido, nem aos filhos, nem ao dinheiro que ele dava pra ela. Só de caminhonetão, plástica, fez várias, sabe? Quando eu comecei, ela começou junto, né? Mas, tipo, aí ela vinha fazendo plástica. Nossa, uma vez eu postei uma foto de biquíni, me detonaram e tal. E hoje ela fica postando. Postou tanto que olha o resultado, né? Então, a boca não é boa. E eu vou seguindo por aí, né, seus lindinhos? Já falei a fofoca de hoje. Se eu souber mais alguma coisa sobre esse assunto, eu venho contar pra vocês. E nos comentários, com certeza, vai estar o nome dela aí. Pra quem conhece, pra quem não conhece. E pra quem conhece, pode ficar sabendo, né? Porque, nossa, vivia postando foto na igreja. Vivia postando foto na igreja. O culto tava muito bom, pelo jeito, no final do dia, né? Então, esse vídeo é só um intuito de uma represália. Minha mesmo, porque eu acho bem legal, né? Quer falar de mim? Fala, mas dá o exemplo primeiro. Mas tem que dar o exemplo. Antes de vir falar dos outros. Então, não é pra mim passar por santa. Porque eu nunca falei que eu sou santa. Mas, né, meu filho? Meu filho, quem tá aí dizendo que é santa, eu quero que mostre. Mostre a santa. Porque do vídeo que fizeram falando mal de mim, todas que curtiram, tudo eu sei que não era flor que se cheire. Né? Mas, na internet é santa. E eu não sei como é que tem gente que acredita. Pelo amor de Deus, né? Beijos lindinhos. Vou acelerar que eu tenho 700 e poucos quilômetros pra frente pra fazer hoje. Fui.